Música Os Pleiadianos são seres não físicos. Eles vêm além de nosso espaço-tempo. Mas você pode senti-los estando em corpo físico. A sua consciência extrasensorial pode receber, decodificar e transmitir uma ampla faixa de frequências fora da faixa estreita em que seus cinco sentidos estão confinados. Seu aspecto não físico está sempre comunicando informações com seu aspecto físico. Os Pleiadianos interagem com você por dentro. Os Pleiadianos estão abertos ao contato global e acessíveis a todos os humanos na Terra. As sementes estelares com origens de alma nas Pleiades têm acesso mais direto e fácil. Há uma variedade de coletivos e indivíduos Pleiadianos ativos na Terra. Do meu conhecimento, posso dizer, que existe uma agenda unificada numa família de luz Pleiadiana, em quem podemos confiar plenamente. A energia característica desta família de luz Pleiadiana. 1. É uma energia celestial. As energias Pleiadianas foram descritas em termos angelicais. E são anjos, se usarmos a palavra anjo em seu sentido original de mensageiro e intermediário. Os Pleiadianos se veem como mensageiros da luz, como intermediários da fonte galáctica de luz para auxiliar a ascensão da humanidade na Terra. Eles servem como anjos 5D, trafegando entre o reino galáctico 9D e o reino planetário 3D. 2. É uma energia que aquece o coração. A agenda central da família de luz Pleiadiana, está em ajudar a humanidade da Terra a restaurar a capacidade de amar. A civilização original que os Pleiadianos semearam no Neolítico, foi construída baseada no amor. O sequestro e corrupção da civilização pela força das trevas Ano, danificou severamente a capacidade humana de amar. O amor é uma energia gerada pelo coração, chacra do coração. O império Ano que governou a Terra por 5 mil anos, teve como objetivo, fechar o coração humano. Como uma força de luz contrária à escuridão, os Pleiadianos estão focados em curar o coração humano ferido. A energia Pleiadiana vai direto para o coração, sempre que ocorre um encontro pessoal. Eles se conectam com você a partir do coração, a sede da sua alma, e se comunicam com você de dentro do coração. 3. É uma energia que amplia a mente. Os seres de luz Pleiadianos carregam e entregam informações. Eles despertam as mentes humanas e alimentam a alma. Os Pleiadianos ensinam como encontrar um caminho para casa. Voltar para o seu verdadeiro eu, vibrando em alegria abundante, desfrutando da riqueza da vida terrena, e manifestando projeto codificado em sua alma. Esse é o objetivo missionário dos ajudantes Pleiadianos, dedicados a ajudar a humanidade a dar o próximo salto de consciência. O contato com a energia Pleiadiana pode resultar em um aumento instantâneo de sua autoconfiança, sua confiança na vida e sua capacidade de lidar com situações difíceis. A energia Pleiadiana iluminina e fortalece você. De repente, você sente que está bem, você é forte, está no caminho certo. Você vê para onde está indo na vida. Agora você sabe que pode realmente sentir a energia Pleiadiana, sem ir ao deserto para ver um OVNI. Você pode se sintonizar. Você pode. Por WJ Kim. Nota da Vilma. Confirmo este depoimento. Limpem e fortaleçam os seus corações. Ali reside a verdadeira estação receptora das comunicações. Como entender o amor, se não me compreende? Se não compreende o meu falar. Falo contigo e não me escutas. As horas passam e não me sentes. Espalho a semente ao redor de ti e não a planta. Como germinar em seu coração? Como me sentir? Se tu me rejeitas, recorro ao vento e assopro o meu puro amor. Mas, infelizmente, tu fechas a janela e não me sentes. Faço nascer uma flor linda e perfumada. Mas tu a rejeitas e ela morre. Mas não desisto. E continuo perto de ti. Um dia, caminhando tu estavas, decidi trazer a chuva para molhar o teu rosto. E como um passe de mágica, tu me sentiste. Respirou fundo e falou Ah, que maravilha de chuva! Olhei para ti e sussurrei em seu ouvido. Sempre estive contigo, até que enfim tu me escutaste. Estou contigo desde o seu nascimento. Eu sou essa, a chave que tu procuras. Quando finalmente tu me ouves. A chave da harmonia que a irmã da paz te procura e fala. A paz me mandou lhe entregar a chave do amor. Pastora Celina, no dia 20 de junho de 2021. Amanheceu. O sol nasceu. Como um raio brilhante, o pássaro voa seu voo de liberdade. Solto, leve, como é bom o cheiro da liberdade. Você começa a desejar voar, voar como um livre pássaro. Em um impulso, você sente seu corpo desintegrar. Como mágica, você toma um impulso. Seu corpo gira, gira, se tornando luz taquiônica. A espiral, violeta. Você percebe que seu corpo ultrapassou dimensões. Você já não sente o corpo. Você percebe que é luz brilhante, iluminadora, incandescente. Mas o impulso, mais uma dimensão. Sua mente, você não a controla. Porque neste momento, ela se libertou da opressão. Mas como isso? Você questiona. Eu me libertei de ti. Você ouve. Assim como o pássaro. Sou livre. E estou pronto a executar altos voos. Não tenho algema. Nada me prende. Executo. Faço e aprendo. Eu estou vivendo. E eu estou vendo. Consigo ter forma. Mas o que está acontecendo? Então, você percebe que acordou o seu espírito e ele se libertou. Mais uma vez, você luta. Não. Não pode ser. Eu sou a consciência crítica de Sarah. Parabéns. Parabéns por me deixar ser livre dentro de você. Bem-vindo aos anos dourado da Nova Gaia. Exclamando. Você chorando. Fala. Eu renasci. Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos. E eu vim te contar uma novidade aqui da Quântica e Desperte. Vamos lançar em breve o Tinder Quântico. Isso mesmo. Algo que nunca ninguém fez. Seremos pioneiros. Para quê? Para te ajudar a se conectar com a tua chama gêmea, alma gêmea. Ou seja, vai ser um aplicativo de encontros de pessoas que estão nessa pegada de quinta dimensão até a décima segunda. Fica atento. Mas, para isso que já começou a ser construído pelo cofundador da Quântica e Desperte, pelo Gabriel Duarte, que é programador, a gente precisa da tua ajuda. Por isso eu vou colocar aqui para você no Apoie-se. Onde você pode apoiar a gente com 5, 10, 15 reais, quanto você puder, para ajudar a gente na hospedagem desse aplicativo, na mão de obra. Enfim, isso tem um custo de 2 mil reais em média por mês. Então, eu peço tua ajuda para a gente conseguir colocar isso no ar o mais breve possível e funcionar em todos os celulares, tanto Android quanto Apple. Isso vai levar um tempinho para ir ao ar, porque a gente precisa deixar ele o mais perfeito possível. Mas eu conto com a tua colaboração. Além disso, você colaborando com a gente no Apoie-se, você tem acesso cada vez mais aos cursos gratuitos da Quântica e Desperte, que a gente vai cada vez ter mais também. E descontos especiais em todos os eventos pagos e nos cursos que são pagos também. Tá bom? Então, eu conto contigo. Se inscreve aqui no Apoie-se. Um beijo no seu coração. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho